Antes de ir para o tema do vídeo, quero conversar com você. Muita gente tem me perguntado como ter mais ajuda minha. Eu tenho duas opções. Primeiro, você pode agendar uma consulta comigo presencial em São Paulo ou por telemedicina, ou os contatos estão aqui na descrição do vídeo. Segunda opção, eu tenho um programa estruturado, bonitinho, para te ajudar no passo a passo para mudança de hábito, para perder peso, ter mais qualidade de vida, que se chama o Mapa da Leveza. Se você se interessou, tem também as informações aí na descrição do vídeo. Tá bom? Agora vamos para o vídeo. No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre aquilo que é a pedra fundamental do tratamento para emagrecer. O que é mudar um hábito? O que é um hábito? Por que a gente faz as coisas do jeito que a gente faz? Você já pensou nisso? Bom, para quem está chegando agora, meu nome é Fernanda Gomes de Mello. Eu sou médica endocrinologista e nesse canal eu falo sobre endocrinologia e medicina do estilo de vida. Essa história de saber o que é um hábito começa com a seguinte reflexão. A maior parte das doenças crônicas, aquelas coisas que ainda hoje levam a maior mortalidade no mundo, são consequências de hábitos ruins. é aquilo que é consequência do hábito de fumar, ou beber em excesso, ou muitas vezes se alimentar mal, sedentarismo, coisas do gênero. E aí, muita gente tem se debruçado sobre a ciência do comportamento, tentando entender por que a gente faz o que a gente faz. E como que a gente pode levar ou ajudar uma outra pessoa a mudar o que ela faz. E até saber o que é saudável de fazer. Porque uma coisa é eu achar que, sei lá, fumar dois cigarros tudo bem, e depois a ciência mostra que mesmo dois cigarros podem fazer mal, não é verdade? E, alerta de spoiler, eu não sou a favor de nenhum cigarro. Mas esse é um exemplo seguro para a gente conversar. Na questão do excesso de peso, isso tem muita importância, porque a população mundial está engordando. No Brasil, a gente calcula pelos últimos levantamentos, Vigite ou IBGE, essas coisas, que praticamente 50% da população está com algum grau de sobrepeso. Isso acaba sendo um problema para a gente pensar se a questão é estética ou é um problema de saúde. Eu acho que a gente tem que isolar a questão estética. Tipo, eu quero ser mais magra para me sentir linda, que pode ser assunto para um outro vídeo. Da questão, eu tenho um excesso de peso que me leva a ter problemas de saúde. Meu colesterol está alto, ou meu triglicéride, ou meu fígado está com gordura, eu estou pré-diabética. E aí, eu preciso olhar para os meus hábitos e ver o que eu preciso fazer para mudar. de alimentação, de atividade física, de sono, de estresse, todas aquelas coisas que eu falo bastante aqui no canal. Os seis pilares da medicina do estilo de vida. O que é um hábito? A gente acaba criando caminhos e eu penso uma coisa ou acontece uma determinada coisa. Aquilo é um estímulo que me leva a um comportamento e esse comportamento gera um resultado. É como se fosse uma gratificação imediata. E esse caminho repetido muitas vezes, acaba ficando automático. Eu faço sem prestar atenção. Se toda vez que eu chego em casa cansada, eu abro o meu armarinho de gostosuras e pego um chocolate e sento no sofá, o chegar em casa é o gatilho, o pegar o chocolate é o comportamento, que acaba virando automático. E a gratificação é aquela sensação de gostosura que vem depois. E sem perceber, eu vou construindo uma coisa automática que me leva a ganhar peso sem questionar se esse é o melhor plano para a minha saúde e até para a minha saúde mental. Se existiriam outras possibilidades de lidar com aquele gatilho inicial. Por que é importante a gente saber disso? Porque quando a gente torna as coisas mais claras, quando a gente presta atenção para o que a gente está fazendo, a gente pode sim mudar. Não existe um único caminho. Não existe aquela coisa do eu nasci assim, eu cresci assim, tipo o Gabriela Cava e Canela, sabe? Mas, aquilo que a gente acha que, ah, eu sou autêntica, eu deixo a vida me levar, ah, eu vou, não gosto de ficar planejando as coisas, acaba jogando contra a sua saúde. Se está dando tudo certo, beleza, quem sou eu para questionar. Mas, se a questão é melhorar a sua saúde, perder peso com qualidade de vida, de uma maneira sustentável, ter mais saúde, aí a gente tem que prestar atenção em todo esse caminho, assim, o que está me levando a comer, o que eu posso mudar no meu ambiente e o que está me servindo de gatilho. Prestar atenção pode ser o primeiro passo, assim, fundamental para a mudança. Quanto a gente chega aqui e fala, eu não tenho fome, eu não sei nem porque que eu como, eu não presto atenção, não sei nem o que eu comi ontem. E, a partir do momento em que presta atenção no que está comendo, no que está fazendo, e começa a ver qual é o gatilho que fez comer, e quais são as possibilidades de caminho diferente, a coisa muda. Sem precisar fazer dieta rigorosa, contar calorias, muitas vezes nem precisa tomar medicação nenhuma. É só uma reorganização dos hábitos. Mudar, às vezes, exige olhar para os estímulos que estão ao nosso redor, os comportamentos e avaliar se aquilo é saudável ou não, se é importante ou não, e planejar uma estratégia diferente. O planejamento vem desde horários, lista de compras, prestar atenção no que a gente pode fazer no nosso meio, ao nosso redor, para mudar os nossos gatilhos e fazer com que fique mais fácil um comportamento saudável e mais difícil um comportamento que está nos prejudicando, além de uma boa dose de autocompaixão, que eu já falei em outros vídeos aqui no canal, que é, não precisa ser perfeito, não precisa fazer 100% sensacional, dá para fazer 80% mais legal e ter uns 20% de margem de manobra para desestressar, entendeu? Mudança de comportamento, começa aí, prestar atenção, identificar o estímulo, que é o gatilho, qual é o comportamento e qual é a nossa gratificação. A gente funciona muitas vezes com aquele negócio de se tal coisa, então outra coisa. Se eu chego em casa cansada, eu me atiro no sofá para ver Netflix e não vou para a academia. Eu posso mudar o se, se eu, ao invés de ir para casa, eu for direto para a academia, aí eu primeiro faço academia e depois vejo Netflix. Ou se eu cheguei cedo, eu como uma fruta e vou fazer uma caminhada. Sei lá, são muitas as possibilidades de mudança, mas a gente precisa conhecer os nossos estímulos, o nosso comportamento automático e o que pode ser prazeroso de recompensa para a gente. Deu para entender? Deixa suas dúvidas aí nos comentários. Esse é um assunto que eu acho que é bem legal da gente conversar bastante porque é muito útil para ajudar a evitar doença, a tratar doenças que a gente já tem, a construir uma vida de mais saúde, mais qualidade, uma vida mais prazerosa. Tá? Espero na próxima. Tchau. 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 Tchau.